Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui atrás do estrelão 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 Os ônibus de Curitiba O ovo, né? Aqui atrás do estrelão 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 isso aqui foi um presente que um amigo meu, Walter Silva, do canal Walter Silva Bus, me deu olha aí, o Tribus da Itapemirim aí, Walter, o Tribus da Itapemirim então ele me deu esse gimbal aqui, aí eu tô apanhando um pouquinho, né aí não liga se as imagens ficam meio que caindo muito pra direita, pra esquerda aí, ó, esse aqui é o articuladão, biarticulado, né grandão, né, famoso minhocão direto aqui da Expone, né é isso aí, ó em Alcã, o ônibus sanfonado, né como vocês quiserem chamar aí aí é, só basta um pouquinho de prática aqui pra mim aprender a mexer aqui com o aparelho temos uma variedade de ônibus é, variedade de ônibus são vários, são vários aí, ó muitos, né ainda nem sequer não andei nem tudo aqui ainda tem muita novidade ainda pra mostrar ah, não, aqui é o limite aqui, daí, lá é a verdade lá é o limite tava aqui com o Jessé o Jessé tava comigo, só que eu já me perdi dele, né nossa e que cheio e esse aqui, galera o que vocês acham desse aqui desse achado aqui boqueirão esse é bem vê que ele tá aqui E o buqueirão aí, ó. E o buqueirão. E o buqueirão. Transpem. Olha o Transpem aí, ó. Olha lá, o Transpem, o atual, o de hoje, o mais antigo. E esse aqui, galera, Viação Castelo Branco, ó. E aí, ó. Aí, ó. Opa! Glória a Deus! Temos esse outro aqui, ó, da Joaçapa. Joaçadense, ó. Não, o que você lá não falou nada. Foi o meu site, mas eu já vi que você tava lá, ó. Não, não estava me apostando. Mas eu vi que você está depois. Eu já estava aqui do outro. Chegando aqui, seis horas. Eu fiz nove horas. Eu fiz um bom risco, caramba. Tem ninguém na garagem. Tem ninguém na garagem. É, eu vi que você foi lá pra Rodo Verde, não? Não, eu fui pra Rodo Verde, não? Aí achando que ia ter oito e meia. Chegando. Não teve? É, não teve. Aí, os antigos aí, galera. Vocês vêm aí, ó. Tchau, tchau. O Planalto. Olha a pluma ali, ó. A pluma. Aí, galera, olha só. Olha pra isso aqui, ó. Você pensa que já viu de tudo aí, ó. O Tábio Camila. É aqui errado. É aqui errado. Não vai, hein? Vamos lá. A Pluma tenha prova Nintendo inteirado. É graciosa Abalcada do começo O sangue bom Abalcada do ar O sangue bom Eu fiquei com medo O sangue bom O sangue bom Eu fiquei com medo Abalcada do ar Comita 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 Aí ó As raridades aí ó Comita Beleza Atenção SANTO ANGEL EXPRESSO BRASILEIRO Quem não lembra dessa lenda aí? O EXPRESSO BRASILEIRO O Niel E 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 São Paulo Curitiba E E E E E E E E lindão, né? Olha só, Gabi. Bom dia, 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 Gabi.